Você pode ser imortal. É o que está estampado na revista Superinteressante e que se tornou um documentário da Discovery Channel. O título diz, em 50 anos é possível que ninguém mais morra de velho. A ciência está preparando um arsenal de drogas e tecnologia que promete manter você vivo para sempre. E com o corpo que sempre quis. O título da matéria, que se tornou um documentário, diz assim, você pode ser imortal. E o artigo continua, nascer, reproduzir, morrer, eis o ciclo da vida. Mas isso é só por enquanto. A ciência está trabalhando para que ninguém mais morra de velho. E é possível que dê tempo de você entrar nessa, diz o artigo. A imortalidade existe na natureza. Não tem nada de utopia. Nós não desfrutamos disso ainda. Ao longo do tempo, o nosso corpo se deteriora. Então, nós morremos. E nós sabemos bem o motivo por que nós morremos. A palavra de Deus diz que Deus é o único que possui imortalidade inerente em si mesmo. Está lá em 1 Timóteo 6,16. Porque Ele é a única fonte de vida. E Deus concedeu originalmente o dom da imortalidade a todos aqueles que, nessa condição, que continuassem vivendo em comunhão com Ele. O estado de imortalidade é derivado do relacionamento do homem com Deus. Adão e Eva se separaram de Deus. E então, eles, quando desobedeceram, perderam o dom da imortalidade. Tornando-se sujeitos à morte. Em Romanos 5,12, está escrito que pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo. O ser humano nunca se conformou com a morte. Porque Ele foi criado para viver eternamente com Deus. Nós nunca nos conformamos com a morte. Às vezes morre alguém com 100 anos, 102 anos, 99 como a minha avó, mas a gente não se conforma. E para impedir que o corpo dê fim com o passar dos anos, o homem já tentou de tudo. Murmificação no Egito Antigo, injeções feitas a partir de testículos de animais, na França, no século XIX. Só que agora, os homens afirmam que nós estamos mais próximos do que nunca do chamado sonho da imortalidade do povo. Cientistas do mundo todo acreditam que nosso corpo também pode ser imortal. A Bíblia diz que não haverá limites para o homem. Que nos últimos dias a ciência se desenvolverá, se multiplicará. O homem poderá criar e fazer tudo, menos criar vida do nada. Em Daniel 12,4 diz assim. Tu, porém, Daniel, serras palavras e céu livre, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Em outra versão, diz assim. E tu, Daniel, encerra estas palavras e cera este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento do homem se multiplicará. Da Bíblia almeida e revisada. A palavra hebraica usada, Adahat, significa conhecimento. Mas o que acontece com o nosso corpo? Com o passar do tempo, as nossas células param de se reproduzir. O corpo vai sofrendo ataques do ambiente e a nossa máquina não dá conta de reparar tudo. Diz também o artigo. Ficamos velhos, fracos e vulneráveis. Para que possamos viver para sempre, esse sistema de reparos não vai parar. E o artigo aponta como vão conseguir fazer com que o homem viva, o corpo do homem viva eternamente. Em primeiro lugar, as células-tronco. Injeções de células-tronco poderão virar tratamento de rotina em consultórios. E a previsão é para 2025. Água pesada. Na água, a ligação entre oxigênio e hidrogênio é vulnerável. Se trocarmos o hidrogênio por deutério, a molécula fica mais resistente e não se quebra. Então, nós não envelheceremos. Uma fórmula da água com deutério já está em testes e a previsão é para 2020. Órgãos artificiais. Se algum órgão der defeito, bastará criar um novo. Assim, células do paciente são retiradas e cultivadas em laboratório. Com a ajuda de moldes, cria-se o órgão artificial. Destigas já estão sendo produzidas nos Estados Unidos desde 2015. Nanorobôs. São como faxineiros dentro do nosso corpo. Um exército de robôs médicos do tamanho de células arrumaria os defeitos do nosso corpo rapidamente. Limparia artérias, destruiria vírus, bactérias e tumores antes que o nosso corpo sofra qualquer dano. Previsão 2030. Mas como será? A imortalidade dará a você o corpinho que quiser. Não precisará mais fazer se passar por cirurgia plástica. É o que conseguiremos repor tudo o que estiver gasto no corpo. As pessoas que receberem essas terapias vão se parecer exatamente com um jovem adulto de 20 anos nos dias de hoje. Um gerente sista da Universidade de Cambridge diz que isso será dentro de 15 ou 20 anos acontecerá. Após a queda do homem, Deus colocou um limite na vida do ser humano. Está lá em Gênesis. Como será o nosso trabalho? Diz o artigo que nós continuaremos jovens e produtivos. Produtivos o suficiente para continuar a trabalhar. O homem terá um conhecimento jamais visto. Claro. Um neurocientista da Universidade de Oxford diz que a ciência se multiplicará cada vez mais e o nosso corpo ficará cada vez mais jovem, mais forte e sofrerá cada vez menos com os danos do meio ambiente. E a família? Hoje os casais brasileiros vivem em média 11 anos juntos. Um novo casamento acontece cerca de 3 anos depois da separação. Nesse ritmo, chegaríamos aos 500 anos com 32 casamentos. Imaginem a família que pensa. E o que dizem sobre o cérebro? O artigo diz que o cérebro será transformado em um software com todas as habilidades da versão original. O programa faria função de alguma área danificada ou poderia ampliar nossa capacidade de aprendizado e memória. Para isso, seria preciso conhecer exatamente um funcionamento total do cérebro. Os cientistas pretendem, então, fatiar o cérebro em micro pedaços para descobrir a função exata de cada micro pedaço desse. Com esse arsenal, já em produção, dizem que estamos no caminho para a imortalidade do corpo e da mente. Então, será o fim de uma das maiores buscas do ser humano. É a primeira era de um novo mundo a fim, no qual a morte deixará de cumprir o seu papel, porque a morte do corpo não existirá. Vencer a morte do corpo terá sido a primeira etapa. A imortalidade trará mudanças profundas na forma pela qual nos relacionamos com a família, no trabalho e até conosco. Prepare-se, prepare-se para uma vida completamente diferente, mas não se preocupe por enquanto. Você terá séculos para se acostumar a ela. Mas o que a Bíblia fala sobre a imortalidade ou sobre a vida eterna? Em Gênesis 3, nós vemos a desobediência de Adão e Eva. O versículo 22 do capítulo 3 diz assim, Então o Senhor Deus disse, agora o homem se tornou como um de nós, porque conhece o bem e o mal. Ele não deve comer o fruto da árvore da vida e viver para sempre. Deus expulsou o homem do jardim e Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. A árvore da vida está de volta, estará de volta lá em Apocalipse 2, 7. Está escrito assim, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. O plano de salvação no qual Deus mandou seu Filho para que tenhamos vida eterna é esquecido. E no lugar dele, o ser humano coloca a si mesmo, como aquele que venceu a morte, como o autor da vida eterna. Eles estão tentando anular o que diz a Escritura em 1 Coríntios 15 e dão outra versão para o arrebatamento da igreja e a vida eterna. Diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 50 e seguinte. Paulo diz, meus irmãos, o que eu quero dizer é isto. O que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. O que é mortal em nós? O corpo. Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, diz Paulo, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se revestir espiritualmente do que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com aquilo que não pode morrer, diz Paulo. E ele continua. A morte será destruída. A vitória é completa. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o seu poder de ferir? O que dá a morte o poder de ferir é o pecado. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. Porque vocês sabem que todo o seu esforço sempre trará proveito. Tudo que nós ouvimos é uma tentativa de anular o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz, para que nós tenhamos vida eterna. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus fez muitas promessas. E a promessa principal que ele fez foi exatamente de vida eterna. Ele disse, em verdade, em verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Ele diz, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Jesus prometeu da vida eterna aqueles que o seguem. O seguem, o seguem. Nós temos corpo, alma e espírito. O nosso espírito já é imortal. Aqueles que atendem a palavra de Cristo e creem em Deus, recebem de volta a perspectiva da eternidade. Aquela que foi jogada fora lá no Éden. Jesus veio para recuperar o projeto inicial de Deus. Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e no seu Cristo, a vida por aqui não precisa mais ser uma busca desesperada pela imortalidade. Para ser reconhecido ou para realizar algo. O tempo deixa de ser um inimigo e se torna um amigo que nos leva aos braços de paz. Quando a eternidade é colocada de volta em nosso coração, ele pode voltar a bater no ritmo certo. 90 ou 100 anos ou 500 que nós vamos viver aqui são como o laço e o papel de um presente chamado eternidade. Para abrir um presente, nós precisamos primeiro tirar o laço e desenbrulhar o papel. Precisamos viver nossas vidas aqui com alegria e com intensidade. Mas o laço e o papel do presente não são o presente. Não podem se tornar mais importantes que o próprio presente que Deus nos deu. Isso aqui é o laço e o papel. A eternidade é espiritual. O presente de Deus para nós é vida eterna com Cristo. Querem viver a vida eterna aqui e sem Cristo. Ele prometeu também que vai voltar. Ele disse, não se tua para o vosso coração. Crente em Deus, crente também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais também. João 14. Não podemos ter o coração aqui nessa terra. Essa não é a nossa morada. E não haverá eternidade aqui, por mais que o homem deseje. Por mais que o homem pesquise. O que acontece hoje é que os cultos se transformaram em verdadeiros shows. Em puro entretenimento. E a fim de que as pessoas fiquem entredidas com esse próprio mundo. Não há mais lugar para mensagem sobre o pecado. Sobre arrependimento. Sobre a volta de Jesus. A igreja do século XXI. Muitas igrejas de hoje. Desejam essa imortalidade do corpo. De que os cientistas falam. Porque querem o céu na terra. Temos tantos projetos que nós julgamos necessários. E maravilhosos. Que chegamos a desejar que Jesus demore muito. Ou então que não venha. Porque nós estamos tão fascinados. Com o laço e o papel do presente que ele nos deu. Que é isso aqui. Que chegamos a rejeitar o verdadeiro presente espiritual. Que é a vida eterna. Jesus prometeu que voltaria. E ele vai voltar. Ele nos quer perto dele. Junto dele. Foi o próprio Cristo que prometeu. E ele sempre cumpre suas promessas. Essa promessa tem alimentado a igreja durante séculos. E tem servido de ânimo para que enfrentassem as dificuldades da vida. E deve ser assim também para nós no século XXI. O Senhor voltará. Não sabemos quando. Mas sabemos como. Com poder e grande glória. E sabemos também o porquê. Para encerrar essa parte da história humana. E inaugurar um novo tempo que se chama eternidade. Ele prometeu que nos ressuscitará. Em João 6.38. Ele diz assim. Ele diz assim. Porque eu desci do céu. Não para fazer a minha vontade. Mas a vontade de meu Pai. E a vontade do que me enviou é esta. Que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu. Mas que eu os ressuscitarei no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Só quem morre pode ressuscitar. Fiel ao que prometeu. Queremos que as palavras de Jesus. Elas sejam cumpridas aqui. Mas não é assim. Jesus disse. No último dia. Todos ressurgirão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim. Ainda que esteja morto viverá. Todo aquele que vive e crê em mim. Jamais morrerá. Crês isso? Só ele pode nos dar a vida eterna. Só o nosso Senhor tem autoridade sobre a morte. Os servos de Cristo que morrerem antes da vida do Senhor. Serão ressuscitados por Ele. A morte perdeu o seu poder sobre nós. Não precisamos nos preocupar com a eternidade do corpo. Nós já temos a eternidade do Espírito. Nós temos essa promessa. Em 1 Coríntios 15 diz assim. Quando isto que é corruptível. Que é o corpo. Se revestir da incorruptibilidade espiritual. E isto que é mortal. Se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas por graça. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que entregaram suas vidas nas mãos do Filho de Deus. Serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Eu estava lendo essa semana. Jesus disse aos discípulos. A minha volta será como nos dias de Noé. Então eu fui ler o que acontecia nos dias de Noé. Noé passou um tempo preparando a arca. Passou um outro tempo levando os animais. Se não for num dia só. Um tempão Deus falou com ele. Imagina ele construir uma arca daquele tamanho. E as pessoas viviam como se nada fosse acontecer. Um dia Deus disse a Noé. Entra. Tu e tua família. Fecha a porta. E a chuva começou. Hoje no século XXI. Agora. Nós estamos avisando sempre. Jesus está voltando. Nós estamos nos preparando. A igreja se prepara há séculos. Século após século. Jesus está voltando. Jesus está vivo. E Jesus está voltando. As pessoas agem como se nada disso fosse verdadeiro. Como se nada fosse acontecer. Mas se nós lemos na Bíblia. Nós vamos ver que todos os sinais estão sendo cumpridos. Todos. Inclusive há documentários. Na própria Discovery Channel. Ela tem documentários a respeito disso. É claro que é evidente. Os sinais estão aí. Mas o homem ainda está se agarrando ao seu corpo. Numa última tentativa. De dizer não. A imortalidade virá por nós. Há inclusive filmes que estão dizendo. Dando uma outra versão para a volta de Jesus. Dizem que uma parte da população. Será abduzida por extraterrestres. Mas nós sabemos que não. Nós sabemos que não é assim. O homem tem procurado vida em outro lugar. Por toda parte. Sondas. Todo tipo de coisa é colocado no céu. Para procurar vida em outro lugar. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja está próximo. Sabemos que isso tem ajudado a igreja a prevalecer ao longo de todos esses séculos. Por mais de dois mil anos. Aqueles que entregaram suas vidas na mão do Filho de Deus serão ressuscitados. E terão vida eterna. O Senhor é confiável e poderoso. Suas promessas serão cumpridas. Ele ressuscitará todos os que creem o seu nome. Nenhum se perderá. Todos seremos novamente reunidos em um mesmo lar. No qual o reinado será entregue ao Pai e pelo Filho. Um reino eterno de paz e de alegria. Essa é a promessa. E o fundamento dessa promessa é sólido. Como será se nós vivemos aqui mais de mil anos. Nas condições em que eu acabei de dizer. Como será que vai funcionar a nossa alma. Com tantos relacionamentos. Com tantos problemas que nós vamos enfrentar. Com falta de água. Falta de alimento. Porque ninguém diz como vai dar jeito nisso. Porque é bíblico. A escassez é bíblica. Que nós possamos refletir. Nós temos um espírito que já é imortal. E que quando nós lemos. Que estão colocando o homem no lugar de Deus. E prometendo a imortalidade do corpo. Nós sabemos. Que nós somos trígios como Deus. Temos um corpo, alma e espírito. E o nosso descanso não é aqui. A eternidade que o Senhor prometeu. Não é aqui. É com Ele. Ele disse que Ele foi nos preparar um lugar. Um lugar para que o nosso espírito esteja com Ele. Jesus querido. Jesus querido, muito obrigada Senhor. Obrigada por tudo que Tu és. Por Tuas promessas. Obrigada pela vida eterna que Tu nos dá Senhor. Obrigada pelo cuidado que Tu tens conosco Senhor. Obrigada Senhor. A Tua palavra diz que a Tua graça e a Tua misericórdia estão à nossa esquerda e à nossa direita. E é isso Senhor que nos sustenta. Nisso nós cremos Senhor. A Tua proteção, o Teu amparo, a Tua misericórdia. Até o dia de sermos recolhidos por Ti Senhor. Obrigada por tudo que Tu fazes. E por tão grande salvação que o Senhor providenciou para nós. Te agradecemos em nome de Jesus.